Oi. Diga aí, galera da internet. Então, aqui o meu parceiro vivo aí, tá aí pegando, tem duas semanas, fazendo aula com o Emerson Braza, e tá desse top, desse top aqui, ó. Vai lá. Tchau, tchau. 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 de novo aí do Emerson Brato 15 dias dessa maneira vamos que vamos, é só treinar e cortar postilho, hein? Valeu, Emerson falou, um abraço